As moedas têm circulado cada vez menos no mercado, mas isso não pode servir de justificativa para não dar o troco, né? E o consumidor precisa ficar atento aos seus direitos, então não perde a reportagem. Você tem alguma moeda na sua carteira? Não, não tenho. Tem o costume de andar com moeda? Não. O senhor costuma ver moeda com muita frequência ou tem a sensação que elas estão desaparecendo? Ah, estão sumindo, né? Estão desaparecendo todas. As moedas estão desaparecendo do bolso e da carteira de muita gente. Por causa disso, está cada vez mais difícil dar o troco com o dinheiro em espécie. O Alexandre pega todos os dias o ônibus para ir e voltar do trabalho. A passagem para a cidade ocidental custa R$ 6,75. O pagamento costuma ser usando notas mesmo. Na hora do troco, fica aquela situação chata. O motivo? Quase sempre faltam moedas no caixa do cobrador. A gente sempre tenta levar já trocadinho para não ter esse problema, mas às vezes não tem como. Você tem R$ 10,00 que você recebe da sua passagem, chega lá, eles não te dão o troco certo. É normal. Não é só o Alexandre que enfrenta essa dificuldade. A Rosana conta que já teve que ir até a garagem da empresa de ônibus para buscar o troco. Nunca eles têm uns R$ 0,25 para devolver. Ou então eles falam bem assim, ah, vai na garagem para buscar, que nunca eles têm troco. De manhã sempre é uma confusão por não ter o troco. Ou você deixa para lá ou você vai na garagem buscar R$ 0,25. E você já teve que ir na garagem? Já várias vezes buscar o meu troco. Segundo os dados do Banco Central, são mais de R$ 29 bilhões de moedas em circulação. Mas por que elas estão desaparecendo? Com a digitalização dos meios de pagamento, como cartões e pix, as pessoas estão usando cada vez menos o dinheiro em espécie. Segundo o Banco Central, este fenômeno tem nome, entesouramento. Ou seja, muita gente está guardando ou colecionando as moedas e elas estão saindo de circulação. Neste supermercado, quando falta moeda, o jeito é fazer promoção. Em épocas de dificuldade, às vezes a loja até oferece algum brinde a respeito das moedas. Se o cliente traz as moedas, a gente dá um brinde dependendo da quantidade de moedas. Porém, tem alguns clientes que nem pedem algum brinde, alguma coisa assim. Não quer nada em troco, quer apenas trocar as moedas. E se falta moeda na hora do troco, o cliente não pode sair no prejuízo. Faltou R$ 0,05. A gente não tem, a gente dá R$ 0,10. Mas não é o caso, assim. Isso não acontece com frequência. Graças a Deus, a gente vai se virando, né? Francisca está certa. Segundo esta advogada, o cliente tem direito de receber o troco no valor arredondado para mais, caso falte moeda. Os preços são tabelados pela própria empresa. Então, ela tem o direito ali, a opção, a faculdade de escolher qual será o preço do seu produto. Então, se ela faz a opção, a escolha de escolher um produto que tenha 9 no final, 7,99, 7,89, ela mesma está estipulando quando poderia estipular algum outro valor que adequasse melhor e viabilizasse o troco. Já no caso do ônibus, se o cobrador não tiver moeda para o passageiro, o embarque não pode ser negado. Na falta de troco, ele pode desembarcar pela porta da frente. Se a empresa não tem o valor adequado para passar o troco para o consumidor, para o passageiro, esse passageiro, ele tem o direito de seguir a viagem. Você saber que pela lei do consumidor, eles têm que te devolver o troco? Se não tiver, você pode embarcar sem ter que pagar a passagem? Não, não saber. E agora, sabendo disso, se acontecer? Eu vou ficar e eu vou embora para casa.